E aí galera, beleza? Fibats daqui e bom galera, estamos aqui jogando esse jogo incrível de Stickman chamado Stick to the Stickman, ou seja, deixe que o Stickman cuida Mas bom galera, nesse jogo aqui, que é um jogo de luta de Stickman Nós vamos ser o Stickman azul e precisamos vencer os Stickmans vermelhos galera Como vocês podem perceber, todos os Stickmans vermelhos estão ali indo para o trabalho Carregando a sua maleta e seguindo a mesma rotina, fazendo o que todos os outros fazem Ir na esquerda, mas eu, eu sou o Stickman azul, eu sou o diferentão Então por isso minha gente, eu não vou seguir esse padrão Eu vou é pra direita, até porque tem uma flechinha aqui embaixo Dizendo pra gente ir pra direita, então vambora galera Ok, bom, o que eu posso fazer aqui nesse jogo? Opa, eu posso bater em alguém? Eu deixei ele cinza Ok, beleza, Sara aqui, eu vou bater em todo mundo minha gente Tudo bem, será que eu fiz algo de errado? Ok, você gostaria de ter um trabalho? Sim, eu quero trabalhar Ok, por favor, providencie o nome de um amigo que te deu esse trabalho Alguém que recomendou Bom, um amigo Putz, mas eu não tenho nenhum amigo Não, mentira, eu tenho o Thaír Thaír, o meu amigo, ele falou assim Ó, Feberes, você que é o Stickman azul Eu acho que eu tenho um trabalho perfeito pra você Ok Eu pensava que isso daqui era um jogo de luta, minha gente Eu preciso ir pro trabalho agora? Tá, a gente tem aqui Eu fui atropelado Tá tudo bem, tá tudo bem Eu tenho ali, galera, três opções Um chute, um soco Ah, e outro chute Ai meu Deus, fui atropelar de novo Sai daí, Feberes Ai meu Deus Sai da rua Calma, espera esse carro passar Tá, beleza É, bom dia, senhores O que que tá acontecendo por aqui? Ok Olá Oi, Stickman, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Ah, entro no elevador Tudo bem, é só isso Posso dar um chutão nele? Vou dar um chute nele Tá tudo bem, tá tudo bem Vamos entrar no elevador Beleza É, como que eu entro? Joguinho Beleza, é com o Enter Ok, jogo bonito, hein, galera Mas beleza É, olha o Thaír aqui Ah, eu sou o chefe Ok Esse é o cara velho Sim, nós somos amigos O Thaír falando Sim, o cara velho disse que você é o melhor a fazer as coisas As coisas que a gente tá fazendo aqui Sim, você é o melhor Disse o Thaír Então, ok Cara velho, você está demitido Ahn, cara novo É, demita o cara velho A gente não precisa do cara velho de novo Thaír Mas você que me deu trabalho, Thaír Vá logo e demita esse cara É, Thaír Você tá demitido, Thaír Pressione Z para atacar Não, mas eu não quero bater no Thaír Oh É, Thaír, me desculpa, Thaír Eu vou acabar com o seu sofrimento, Thaír Eu pensei que a gente era amigo E estava aqui Então, por favor Só faça isso ser rápido Desculpa, Thaír Ahn, a gente ainda vai jogar Fortnite essa semana, né? Haha Que incrível Mas beleza Bem-vindo ao seu novo trabalho Qual seria o seu salário? Hum, eu quero ganhar o máximo, galera 25 dólares por hora Rejeitado É, então talvez 15 dólares por hora Então eu aceito, é, os 8 É, tudo bem, né? Tudo bem Mas vamos lá Que tipo de trabalhador você é? O trabalhador temporário É, por enquanto eu só posso esse Viu, galera? Mas rapaz Cada trabalhador tem tipo habilidades especiais Mas bom Eu sou o temporário Eu sou o novo cara E agora o joinha veio falar com a gente Mas ele já foi embora Opa Ok Eu preciso sobreviver O que que é isso, minha gente? Eu preciso pegar É sobreviver ou é deixar no chão? E acertar Eu posso Eu posso Calma, o que que eu faço? O que que eu faço, minha gente? Ok 3 Beleza Eu não sei o que eu tô fazendo certo Eu não sei o que eu tô fazendo, galera Eu fiz certo Sobrevi Eu passei Ok Beleza É, a gente tá aqui trabalhando Ou melhor, dormindo Acordei Você está me demitindo, mãe, já? Esse é o meu primeiro trabalho Sai daqui Sai daqui Ninguém vai me demitir Eu vou bater em todo mundo Ninguém vai me demitir aqui nessa empresa Deixa eu subir aqui E você sai pra lá Sai pra lá também Sai pra lá Eu vou arremessar em todo mundo Vou bater em você também Sai pra lá Boa Ok É melhor você ficar aí no chão Viu, meu querido? Vamos subir aqui Beleza A gente pode ativar o slow motion E toma Xícara de café na cara Chutão na cara Vai Toma 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 Beleza Então é isso, galera A gente vai ter que passar por esses níveis E matar todo mundo Selecione a sua promoção Olha só O meu chute pode ser mais forte Eu posso conseguir mais coisas Ah Eu vou então Pegar isso daqui, ó Quero mais xícara Ah, gente Aumenta o nosso combo Massa Então sobe aqui Mete bala Mete bala Xícara de café em todo mundo Vai, 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 vai Toma esse café na sua cara Tá todo mundo morto Tá todo mundo morto Próximo andar, galera Vambora Sobe aqui E aí Eu ouvi dizer que algum de vocês ia me demitir Sai pra lá então Vai embora Vai embora E ó, acaba com vocês tudo Vai Ainda sobrou mais um Sobrou mais um Chega mais Chega mais Boa Boa Derrotamos ele E agora Vamos pegar uma nova promoção Tá A gente pode arremessar mais café A gente pode ter outro chutão Ou conseguir mais opções Eu vou nesse, galera É... As opções são iguais, galera Então tudo bem Vamos nesse E a gente vai sempre aumentando o nosso combo Vamos subir aqui no elevador É... Senhora marcada Filha da mãe Então esse daqui é tipo o secretário? Meu Deus Mas ele é pequenininho É difícil acertar ele Sai pra lá Sai pra lá Eu vou dar um chuto em você Não, não Pera Eu vou aqui em câmera lenta Toma E toma E toma Meu Deus Ele desviou do chute Mas a gente venceu ele, galera E agora Esse é o chefão? A gente vai pra uma batalha com o chefão, minha gente Porque esse cara aqui de cima tá mais poderoso Ele tem vida alta Ai, meu Deus Ele atira Meu Deus Chefe Por que você tá batendo em mim, chefe? Sobe aqui Sobe aqui E toma Agora eu bato em você Agora eu chuto a sua bunda Agora eu chuto a sua cara Vai E aí, agora, chefão? E agora, chefão? Ah, meu querido E agora a gente conseguiu aqui munição Deixa eu quebrar essas caixas Beleza Agora a gente tem mais xícara de café Pra arremessar nesses safados E agora o que a gente ganha? A gente pode fazer um upgrade? Olha, ao invés da gente arremessar café A gente arremessa uma entrega, galera Vai ser sedex É isso mesmo, galera Então vambora Desce aqui Perfeito Desce, Feberis Boa É, descer esse cara é meio complicadinho pro Stickman, viu? E agora mete bala neles Vai Toma esse pacote Toma, toma essa xícara de café E pega mais esse pacote Toma, toma, toma Chute na bunda Vai, 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 vai Ninguém vai me demitir Esse é o meu primeiro dia de trabalho Ou seja Eu não vou ser demitido hoje, não Sai pra lá Sai pra lá Eu arremesso vocês Eu quebro com vocês Em câmera lenta Toma Chute na bunda Chute no braço Chute, 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 chute E toma essa encomenda Vem cá, Stickman Agora é com você, vermelhinho Boa A gente conseguiu aqui mais munição Sobe aqui Cuidado com o carro Ai meu Deus Eles se arremessaram em mim Sai pra lá Ok Acabei com os dois Boa Vem pra cá Pega mais uma promoção A gente pode pegar mil sudokos Ok A gente pode correr igual um ninja É tipo a corrida Naruto Ou a gente pode ser o lutador bêbado É... Dê uma surpresa com seus inimigos Quando você quebrar o combo Hum... Eu acho que eu vou na corrida Naruto Hein, galera Eu quero corrida Naruto E aí? E aí? Eu corro igual Naruto? Olha aí Ha-ha O bracinho pra trás, galera Muito bom, muito bom Vamos subir Vamos acabar com esses caras Sai pra lá Sai pra lá Eu vou quebrar todo mundo Eu vou quebrar tudo Vai Sai daqui, chefe Sai daqui Não vai me demitir, não Vem, 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 vem Coelho Naruto pra você Nossa, eu dei um chutão na canela dele E agora voadora Ai meu Deus Eu errei Voadora Nossa, boa Toma, toma, toma Boa Acabamos com ele Ainda falta mais um aqui Vem cá, meu querido Vem cá Câmera lenta Toma Toma E socão na cara Chute na bunda E chute na barriga Sai, sai Boa Ok, pegamos mais uma promoção Galera, vamos ver A gente pode fazer mais um upgrade Que tal? Ao invés da gente dar um pacote A gente vai dar uma bomba pro cara É esse que a gente vai pegar, galera Vambora Vamos subir aqui no elevador Ok, usa essa habilidade Usa mais essa E bomba na sua cara Rapaz A bomba funciona, viu galera Eu já vou até preparar aqui mais uma bomba Perfeito A gente sobe E já prepara Chefão Eu estou aqui, chefão E toma essa bomba Boa E toma esse chute, chefão Meu Deus, ele tem uma corrente, galera Ele tá preso ou ele tá me prendendo? Isso que eu não tô entendendo E toma essa bomba Ok, tá em câmera lenta Vai, chutão 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 Boa E arremessa a bomba nele Vai, chutão na cara Chutão, chutão, chutão Eu não vou deixar ele vencer A gente já acabou com ele? Perfeito, galera Vamos subir aqui no elevador E vamos pro próximo andar Vem cá, amigão Ele está te esperando lá em cima Ah, é, eu não perguntei Vai, bora Bora Ok E aí? Opa, ele voltou, ele voltou, ele voltou E toma esse daqui Toma Opa E toma Beleza, vem cá Vem cá, vem cá E Câmera lenta E Toma Beleza Pula Vai Chutão Nossa Eu dei um chute Arremessar vocês Vou arremessar vocês Eu vou arremessar vocês Eu vou arremessar Arremessei um Perfeito Ah, meu Deus Ele vai me jogar Ele vai me jogar Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Boa Arremessei mais outro Vamos pegar mais uma promoção Ó, a gente pode conseguir Mais XP A gente pode ter um chute giratório Ou a gente pode arremessar mais pacotes Eu vou pegar o chute giratório Só pra gente dar uma mudada Vamos pro próximo andar E vamos meter bala Eu acho que o chefão é aquele lá em cima Sem horário marcado Vai embora E agora você Sai pra lá E sai pra lá E sai pra lá Vai Mais um chutão Toma Eu arremessi ele pra fora de novo Gente, esse jogo aqui tá incrível Mas está na hora, galera Vamos focar Vamos mentalizar Você chutando a bunda Do seu chefe Aquele que fala Feberes Tá na hora de fazer horário extra Feberes Vai ficar até tarde Mas dessa vez Dessa vez não Meu Deus, ele quase me arremessou Dessa vez, chefão Está na hora de eu acabar com você Sai pra lá Nossa O chute giratório é poderoso, galera Vem cá, chefão Toma Ai meu Deus Deu um chute giratório na cabeça dele Sobe aqui Beleza, ativa a câmera lenta Vem cá, vem cá, vem cá Nossa, ele me deu um socão Bem na hora Vai Pule de soco Chute giratório Tá sendo incrível Vai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Feberes Acaba com o chefe Vai, 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 vai Ai meu Deus Ai meu Deus Acaba com ele Nossa, ele tá destruindo a gente, galera Arremessa E bomba Boa Ok Nossa, nossa vida também tá baixa, hein, galera Tem que tomar muito cuidado Câmera lenta Toma Ai meu Deus Errei o chute giratório Eu tô errando tudo, galera Não Eu tô tomando Ai meu Deus A gente vai cair A gente foi demitido Não E a gente tá sendo arremessado pra fora, galera Não Vamos de novo Ó, a gente desbloqueou mais personagens Ok Eu posso pegar esse? Não Vai ter que pegar de novo oito reais Mas pelo menos, galera A gente pode escolher um novo personagem Mas será que a gente começa lá de baixo? Poxa, eu queria já começar no chefão, galera Não Mas, minha gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você quiser ver mais brigas de Stickman Deixa muito o seu like aí embaixo, galera Se você curtiu esse jogo Deixa o seu comentário Não se esquece de ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos E a gente se vê no próximo, galera Bate aqui Falou, tchau e fui!